Ano passado eu lancei o vídeo mais badalado desse canal até hoje, que foi o mega review supremo de todos os jogos da desenvolvedora Debbie Rima, que criou Alien Rominid, Castle Crashers, Battle Block e etc. Recomendo que assista aquele review primeiro antes desse aqui. Porém no final daquele vídeo eu cheguei a falar que eles estariam criando justamente um jogo novo, o Alien Rominid Invasion, e que com certeza eu jogaria essa nova obra de arte. No fim, chegou o mês de novembro e o jogo finalmente saiu, ou seja, cá estamos nós novamente pra ver o que a empresa da galinha vai nos oferecer dessa vez. Senhoras e senhores de todas as idades, esse é o retorno da melhor desenvolvedora indie, o retorno de Alien Rominid. Além do novo jogo que é o Alien Rominid Invasion, eles também lançaram no mesmo dia o Alien Rominid HD, que é basicamente um remaster do Alien Rominid original. Esse remaster já existia no Xbox 360 em 2007, mas só agora em 2023 que decidiram lançar essa versão pra PC. Top estratégia de marketing pra bombar o seu negócio. Abrindo o menu, a Behemoth já mete o pau na mesa e manda uma pedrada de trilha sonora. Logo de cara. O jogo mal começou e já tô elogiando a trilha sonora. E é uma coisa no mínimo peculiar, mas enfim, o jogo foi traduzido pra português de Portugal. Porém, se você olha na Steam, tá escrito que é português brasileiro. Uma inconsistência esquisita, mas whatever. Vamos ver se no jogo tem umas raparigas ao gozar e uma feira da foto. Vindo na opção jogar, você pode selecionar o espaço onde vão ter os seus aliens. E no caso, como iríamos jogar o jogo de dois, cada um criou um alien. Temos o sensacional Rolly Nelson e o Homicídio Buloso. Quando há intenção de manar, você começa com a arma mais básica que é a pistolinha verde clássica do Ali. E também a mutação clássica que são as granadas, também presentes no antigo jogo. E é interessante que cada um pode jogar numa dificuldade diferente. Por exemplo, tem ali o modo Easy normal e o Insano. Se eu quisesse, eu poderia jogar no normal e meu amigo no Insano sem problema nenhum, porque a dificuldade só altera o tanto de HP que você tem. Mesma coisa pra mecânica do seguro de vida, que você seleciona maestria ou espólio permanente. Na primeira opção, caso tu morra na run, todos os seus itens são perdidos. E na segunda, os seus itens são mantidos, mesmo que você bata as bolas. E pra começar, a gente decidiu manter a maestria. Pelo menos até certo ponto, porque o jogo é roguelike ou roguelite, dependendo do quão merda e perdido você seja. E enfim, creio que finalmente podemos assistir a cutscene inicial do game. 2004. Ô porra. Ô porra. Criança Gorda. Sorvetinho. Fimose do Bilal inteiro. Alerta de Fimose. Cirurgia para cortar a Fimose. Oh não, cortaram minha Fimose, filhas da puta. Filhas da puta entraram na minha nave e cortaram minha Fimose. Caralho menor. Caralho menor. Cortaram a Fimose do menor ali, velho. Chegada em 19 anos. Essa cutscene confirma várias teorias que eu tava pensando antes. Primeiro, o jogo realmente é um alien homenage 2, ele não é um remake do primeiro, sendo uma experiência totalmente nova pro multiverso da Behemoth. O jogo se passa 19 anos depois de 2004, ou seja, o ano em que o nosso alien amarelo original foi atingido pelo FBI. E desde essa época, a Nave Mãe, que tem toda essa cambada de aliens aí, foi chamada pra destruir a Terra, porque eles atacaram o alien Romero Brito clássico. Porém, só depois de 19 anos, agora em 2023, que a Nave Mãe finalmente chegou na Terra e podemos fazer uma baguncinha contra o FBI e o mundo todo. E ainda por cima, com crianças gordas. E pra confirmar 100% esse fato, ainda tem esses fliperamas da parte do tutorial. Sensacional. Aqui o Alien Romero de 1. Esse jogo qual eu desconheço qual que seja. Castle Crashes, o Battlelock Feeder, Peach People com o incrível Horatio. E Alien Romero de 2. Tem até uma mesinha de Pong, velho. Maravilhão, Pong. Nos dias atuais. Alerta de firmose. Alerta de firmose. O dedo da próstata. Esse cheiro de cor virgem é seu. Sim. Que isso, os caras chamaram literalmente. Que isso, velho. Aqui é a parte do jogo onde nós podemos customizar os aliens com os itens, ou spoilers. É a mesma coisa. E também tem a mudança de que as cabeças fazem diferença na gameplay. Diferente do primeiro Alien Rominidio. Algumas tem buffs e outras tem buffs e debuffs ao mesmo tempo. E não existem atributos fixos. Você pode, por exemplo, encontrar a cabeça padrão do Alien, que são essas antenas. E ela ser super bufada com várias coisas. Vai da sua sorte encontrar uma que seja visualmente bacana e tenha bons atributos. Já a cor do Alien é algo completamente estético e não interfere em nada mesmo. É puramente skin. E é isso. Os anexos são os buffs que você pode colocar com o decorrer do jogo. Tem de aumento do alcance, chance de crítico aumentada e etc. E as armas também funcionam da mesma forma que as cabeças. Você pode, por exemplo, encontrar a arma básica do Alien. Só que com um fucking alcance daqui até a Grécia. Claro que o Alien morreu. É porque o cara quer colocar tudo. Não para mim, eu vou chover. O último recurso daqui, que realmente é único, são as mutações. Você começa com a granada básica, por exemplo. Mas depois de um tempo, você pode trocar ela por outra coisa. Como invocar um Alien parceiro pra dar aquela ajuda. Com tudo escolhido, a gente finalmente pode ir pra invasão. E a nave-mãe vai até um pedaço da cidade que tem vários quarteirões. Esses quarteirões são basicamente as fases. E a gente pode ir atravessando elas até chegar no QG. Que é onde vai ter um boss pra gente enfrentar. Porém, a gente não pode voltar pra trás. Somos quase igual peões em um jogo de xadrez. Só andamos pra cima, pra esquerda ou direita do mapa. Outro detalhe que tem são esses aqui, no canto esquerdo. Melhor espólio são as fases que vão ter justamente itens mais brabos e épicos pra pegar. Mais dinheiro, o nome é bem intuitivo. E o esconderijo é a safe zone, onde a gente tem várias crianças gordas. E essa criança maromba aqui do nada, tá ligado? Os moleque gordinho tudo no sorvetão e esse aqui só no sorvete de whey com hipercalórico. Aqui também tem a loja que vende anexos, armas, cores e cabeças. Uma área de treinamento pra testarmos o dano dos nossos personagens. E também a parte de customização, pra gente ir testando os equipamentos de forma mais fácil. No canto inferior direito também tem o guia, que descreve os mobs, itens e conquistas que tu descobre durante o game. Bem normal de roguelike normalmente ter esse sistema, já que cada run é bem diferente da outra. Essa não. O passado do vilão, o passado do vilão. Que isso, velho? Somos nós, o ET de vagina. Eita, porra, que isso? Nosso objetivo aqui é bem simples de entender, porém difícil de executar. A gente vai matando os agentes do FBI pra que eles dropem informações. E depois de termos adquirido uma determinada quantidade, podemos ir até esse pendrive gigante pra fazer a extração e enviar ele pra nave mãe. E no processo, obviamente, saem conversas de altíssima produtividade, como lembrar do desenho do moleque careca, que era muito bom. Ah, esqueci o nome. Tu lembra daquele desenho que tinha o moleque careca? O moleque careca? O moleque careca. Calhou. Ah, KND. KND, isso. Porém, mesmo com toda a nossa sagacidade de tentar jogar no modo mais difícil, não conseguimos tancar. E a morte chegou muito mais rápido do que devia. Velho, muita coisa acontecendo na tela. Calma aí. A caixa de parmalate aqui, velho. Patrocina a nossa... Não rebolaste o suficiente. Eu amo o português de Portugal. E obrigado pro pessoal de Portugal que acompanha o canal, inclusive. Depois que a gente finaliza a fase, seja uma derrota, como foi o nosso caso, ou em uma vitória, aparece a pontuação que a gente fez durante a fase. O dano causado, o tanto de kills, etc. Mas como a gente foi de base, podemos apreciar esse respawn na nave, onde literalmente parecemos um organismo simbionte sendo gerado. Indo pra direita, tem a parte onde dropamos e iniciamos a invasão novamente. Dá pra ver ali na tela que essa é a invasão do primeiro quartel general, e no total o jogo tem seis. Ao menos seis quartéis com um boss diferente, no caso. Nesse jogo, aparentemente, as crianças também se tornaram mais espertas, e agora, ao invés de simplesmente elas entregarem power-ups pra você de mão beijada, elas vendem armas, e obviamente você precisa de dinheiro pra comprar. E enfim, o capitalismo. Mais pra frente, em outras tentativas, acabamos recebendo uma task que nos trouxe velhos amigos muito importantes pra ajudar o alien. Os Esquilos Smurfs. Ah, eu posso subir igual os carros, velho. Mais sim, mais. O que é isso aqui? Ah, destruí. Destrói. Os Esquilos Azuis. O retorno dos Esquilos Azuis. Os Esquilos Azuis foram de tanta serventia que finalmente conseguimos finalizar um único quarteirão que seja. E escutamos o ápice de trilha sonora da Behemoth. Corre. Salva, salva, salva. Boa demais. Boa demais. Nice demais, jovem. Ó a música, ó. Ó o Zalian ali em cima, ó. Ó o Zalian ali em cima, ó. Só mandando aquele, só mandando aquele. Só no beat. Caraca, eu estou falecido, velho. Eu não tanquei. Não tanquei o Bostil. Não tancou, velho. Esse é o som mais satisfatório que você pode escutar nesse jogo. Por ser a música que toca quando você ganha uma fase. Acredite, mais pra frente e escutar BAPI 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 BÁ. Será um alívio imensurável. Ei, você achou uma caixa de Spolios. Podemos abrir no nosso esconderijo. Que isso? Esse moleque não é criança gorda, não. Algumas caixas que dropam no decorrer dos níveis são justamente os Spolios que esse moleque falou. Com itens que você só pode desbloquear se você chegar no esconderijo. Outra coisa que também tem são os levels bônus, onde mesmo que você morra, você não vai reiniciar a run. E vão vir várias ondas de inimigos, 5 ondas no total. Elas são boas pra farmar espólios e também dinheiro pra caralho. Aí, me deram um sopapo aqui, velho, famoso sopapo. Ninguém fala sopapo, né? Não mesmo. O cara fez um... subiu 3 em cima do outro aqui, velho. Mó bagunça do cara. Subiu 3 em cima do outro aqui, velho. Caraca, subiu no cachorrão, maluco, no cachorro metálico. Subiu no cachorrão, maluco. Apesar de parecer uma sacanagem pesada, você pode subir em cima dos aliens e dos inimigos, até fazer uma torre gigante, sem qualquer estabilidade ou noção do movimento. Apenas uma bagunça de dedo no cu e gritaria. E mesmo com o moleque maromba sendo gigante, ele não treina a perna. E não me pergunte como o Liu faz ele conseguir entrar dentro do bueiro sendo largo desse jeito. Que isso, velho? É o menino Toguro? É o Jotaro, velho, é o Jotaro. Depois de falhar miseravelmente em chegar na quinta wave, chegamos no primeiro esconderijo das crianças gordas. E com direito a mais uma cutscene. Cara, criança da boca ali, velho, tu viu? Olha o unicorno ali, olha o unicorno ali do Peach People. Aham. Que isso, velho? Que isso, as crianças... Cara, foi coronado. No esconderijo, além de desbloquear um espólio sensacional como a mosca moscando... Tá moscando, tiozão? ...também temos mais referências como o sapo do Battle Block, a girafa ou o cavalo malhado do Peach People e o Bambi do Castle Crashers. Ali nesse patch que também faz parte do Castle Crashers. Mas depois de dar uma tunada nos nossos personagens e olhar o guia, percebemos algo muito imbecil que não tínhamos reparado até o momento. Agora que eu percebi, tu tá com a... Com a... O capacete da Sofia Espanha, porra. É verdade, cara. É o capacete da Sofia Espanha, velho. Foda-se. Capaxi, os malucos no meio virou presunto, cara. Olha lá. O maluco vira até presunto, tio. Tá boa. Isso nunca pede a graça por alguma razão. Aos poucos, a cada vitória, eu e Danilo fomos cada vez mais sendo consumidos. Pelo papi, papi, papi. Boa, essa a gente mandou bala, velho. Essa foi braba. Foi braba. Papi, 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 papi. Top trilhas sonoras incríveis. Papi, 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 papi. E a gente tava de boa, até que a nave mãe finalmente nos explicou a utilidade dos pendrives que a gente pega. Eles basicamente servem pra ser usados no começo das fases, quando a gente ainda tá na nave mãe. Justamente pra ganharmos alguns equipamentos adicionais antes mesmo de iniciarmos a run. Até que eu encontrei o meu grande amor. O lança-chamas. O lança-chama. É isso, velho. É o lança-chama. Não estou exagerando. Praticamente no decorrer do jogo todo, ou quase todo, eu só usei variações do lança-chamas. Melhor arma já pensada na existência. Nada é mais letal que o calor. Sim, essa foi uma indireta pra você, fã de calor. Testando o lança-chamas, acabamos concluindo que a imersão também é um ponto muito considerável dentro do game. Porque no quarteirão que a gente tava jogando, estava chovendo. E isso aconteceu. Pegamos jornas, pegamos jornas. Tá chovendo, agora que eu percebi. É verdade. Isso afeta meu fogo? Isso afeta meu fogo, que fã, velho. Jogo mais realista que Cyberpunk. E após muito sofrimento, chegamos no primeiro QG pra batalhar contra o primeiro chefe. Mas antes disso, um guarda simplesmente sem qualquer motivo aparente decidiu começar a rir da nossa cara. Tudo bem que o Roli Nelson tá com uma cabeça de sanduíche e o homicídio guloso com o chapéuzinho da União Soviética lá do primeiro jogo? Tudo bem. Cara, tão rindo da nossa cara, velho. O cara tá de giração. Inicialmente, antes da boss battle, o jogo te obriga a destruir alguns tanques de mutação, que são justamente pra carregar as nossas granadas ou outros ataques especiais que desbloqueamos a cada QG. E logo após isso, o primeiro boss finalmente apareceu. Eu sei que essa fase ia ser bem mais difícil, cara. Mega robô girador laser. E no meio da luta, por mais que tivesse toda essa poluição auditiva e visual, deu pra perceber que o boss faz uns sons um tanto quanto esquisitos e que provavelmente são pra agradar aqueles que tem feitiches por robôs. Escuta esses sons que o bicho faz, de preferência usando fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. Cara, que barulho é esse, velho? O gemidão do zap, velho? Que isso? É o robô, cara. É o robô. Se fosse o mucalol, já estaria até na rândula. E depois de derrotar o gemidão, ele dropa várias moedas e vários veigas. Digo, pendrives. E temos mais uma cutscene que nos dá spoiler dos dois próximos bosses que iremos enfrentar nas duas missões subsequentes. Ô, seus merdas! Vocês derrubaram o robô gemidão do zap, pô! Caralho, e agora o que a gente vai fazer com essa porra? Caiu o gemidão, velho. Hehehe, agora eu vou embora. Derrubamos o robô. Bonk, bonk. Chuim! Ô, mamãe! Ha! Ah, dá uma estrelada aqui. Libertar esse robô. Oh, meu Deus! Depois a gente parou em mais outro esconderijo das crianças gordas com o incrível chapéu do Harry e que na loja estavam vendendo esse incrível cupcake muito familiar também. O glúten. É o glúten. He's back. Jogos da Behemoth e suas 400 mil referências aos seus outros jogos. Nada fora do comum. Aos poucos, fomos cada vez mais coringando e delirando com o tanto de coisa acontecendo na tela. E o BAPI 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 Melhor música da história E chegando no segundo QG Tem o quadro com o Jim morto Jim é o cara que riu da gente No primeiro boss, foi de comes, obviamente E esse outro que pensa que tá Protegido por causa do muro Também foi de arrasta Não, ele tava devendo um celta Pra mim, que logo após esse evento Trágico, cenas de desespero E momentos de tesão, quer dizer Eu vou morrer, eu vou morrer Não vou morrer não Chefe a caminho, fudeu O boss dessa vez é o Impantolho, que parece o Enderai do último jogo Tanto que nos matou e falhamos Miseravelmente de novo Um grandissíssimo merda E no meio das nossas tentativas de chegar Até o QG de novo, decidi testar A mutação chamada Expedidor, invoca um outro alien No lugar da granada Invoquei um nerd fudido, invoquei um nerd fudido Boa demais E antes da gente tentar enfrentar o boss Pela segunda vez Tentamos equipar os aliens com os itens Que realmente fossem de grande ajuda E pra auxiliar na defesa durante a luta O homicídio guloso Deu uma incrível sugestão Ah, pega aquele do elefante Que tem escudo, né? É, sei lá Ou de... De misericórdia Misericórdia Ainda assim, com o melhor armamento Que a gente tinha Foi difícil enfrentar o robô Enderai Mas ainda deu pra reclamar E presenciar cena de reviravolta E a anarquia Na metade do confronto Cara, o que é foda desse jogo aqui Além do boss Também tem os outros bichos batendo Que isso? Ele vai virar Super Saiyajin Ele virou punk, velho Ele virou punk Ele virou punk Muito perigoso O movimento punk, velho João Gordo João Gordo Chamar o dado Dona Bela, velho E depois de vencermos o boss Presenciamos mais uma cutscene E um tanto quanto reveladora Ah, não acredito que eles levaram mais um dos nossos robôs Em 2004 Eu lembro quando aqueles moleques resgataram o alien amarelo E levaram ele de volta para a nave mãe Objetos podem ser aliens Filho da puta Aí ele pega aquele moleque Ele tá dirigindo, pô Ele não tem CNH Ih, se fondeu seus otários Tamo sendo levado, pô Vamos fugir do Brasil, velho Agora que eu percebi na paca Tá escrito área 52 Coitado do moleque Eita porra O passado O passado Pelo que deu pra ver na cena que acabamos de presenciar O moleque dirigindo Não conseguiu soltar o cinto Pra ser abduzido e salvo pelo alien E acabou sendo capturado e convertido em um agente da filmose Até se transformar em um general do alto escalão Realmente uma traição E novamente mais uma mutação pra ser desbloqueada Como eu já tava de lançar chamas Eu adorei só tacar fogo em todo mundo Então a habilidade demônio veloz Com certeza também fez parte do meu arsenal Com essa incrível corrida que coloca mais fogo nos inimigos E pra completar esse set Eu ainda mais pra frente usei a cabeça de palhaço É o Pichula Nossa, esquece tudo que eu falei sobre o palhaço Eu duvidar do palhaço Ninguém sabe o que se passa na mente do palhação E chegando no terceiro QG pra enfrentar o próximo boss Temos outro soldado random do FBI E mais um quadro com o agente que matamos no QG anterior Antes só tinha o Jim Agora também tem o Joe Mas rapidamente esse soldado iria se juntar a eles também Ainda mais comigo jogando Será que dá pra passar sem matar ele? Ah, não sei Eu vou querer matar ele de qualquer jeito Que isso, velho E o boss dessa vez também lembra aquele robô magrelo Que era um mini boss lá do primeiro Alien Rominid Porém dessa vez o bicho tá mais encorpado E agiota Outra vida Nice Tá com 3, eu tô com 1, é só É o agitatron 2.0 Girador da roda Girador de punhos, velho Girador de punhos Agiotatron, velho É o agiotatron Levando mais um boss pra vala Mais uma cutscene é narrada Com direito a protestos e abelhas gigantes Mais especificamente O maldito bidrill de metal Caralho, grava aqueles ali, olha Eles tão pulando em cima do carro Vandalismo Protesto pacífico, velho É agora Depois eu voltei a usar a cabeça de Elpichula E começamos a coringar novamente Porém dessa vez completamente na mente do palhaço Na sua forma mais pura Como já diria a coringa Nós dá o cu Porra Garotas palhaço Ai Pra abrir a conta de Unifã pra ficar se vestindo de garota palhaço Eu perdi uma vida para me tornar um palhaço Assim eu com certeza verei garotas palhaço E também foi aqui que eu troquei o lança-chamas Depois de muito, muito tempo Por uma mini-gun Quando ela era level 7 E tinha uma maior chance de crítico Fora a cabeça de gatinho Com cor laranja Pra fazer cosplay de garfo Ai finalmente chegamos no QG do próximo boss E outro agente aleatório do FBI Tenta de forma inútil nos barrar Já foi o Jim, o Joe e o Bobby Eu vou passar reto Eu não consigo me conter E o bidrill de metal É o mesmo daquela cena Que os aliens ficam pulando em cima dos carros Que também fazem alusão ao jogo original do alien Onde você era obrigado a ficar pulando em cima dos carros E fazendo altos malabarismos Pra derrotar a abelha robô dos infernos Que aqui nesse jogo, por alguma razão Foi o boss mais fácil que enfrentamos até agora Não sei se a gente tava muito OP Ou se eles deram uma boa nerfada nesse bicho Porque no jogo antigo Meu amigo, eu tive sérios problemas com essa porra Ai, faleci, mas ainda tem uma vida Gato de bosta ainda tem uma vida Boa demais Achei fácil Mesmo todo fodido a gente conseguiu Pois é O boss mais fácil do jogo até agora Ah, eu adoro esse alien drácula Mas eu vou gerar dessa vez Eu vou gerar esse alien aqui Que parece um alien genérico Ah, otário Toma esse banho aí Pra ficar esperto, amarelinho Hoje, plantão Estão amassando seres humanos E transformando eles em usuários de filmose Que isso, velho Como eles transformam um ser humano num agente do FBI De forma gratuita Bem-vindo ao time, cara Olha o moleque ali mandando aquele Nessa cinematic que apareceu também Dá pra perceber que o FBI tem uma máquina Chamada Karim Bobo Que transforma qualquer um automaticamente em um agente E esse moleque aqui fugiu de casa Antes que ele também se tornasse um deles Se unindo às crianças gordas Com o bonézinho da firma Aí desbloqueamos uma nova mutação E a que eu escolhi É simplesmente a mais inútil da história desse jogo Ele é basicamente um taunt Que não faz nada Além de um double biceps E reduzir a sua vida Em percentuais ridículos Esse é literalmente o negócio mais inútil Que eu já vi na minha vida É óbvio que eu vou pegar esse E dando mais uma olhada no guia Pra acompanhar quantos itens Eu já tinha descoberto no game Eu acabei percebendo Que consegui todas as cores disponíveis no jogo Pera, consegui todas as cores? Consegui todas as cores Aí finalmente chegamos no próximo boss E o jogo decidiu tomar a atitude mais bizarra Que eu me recordava Desde a caixa de ferramentas pintora do Castle Crashers E o Lúvulor sendo engolido pelo José O Jim, o Joe, o Bob e o Bill Ué Que isso? Coitado, velho Caralho, ele tá tomando as próprias lágrimas Tem um estoque de lágrima aqui, velho Ele tá chorando muito Que triste Acabar com o sofrimento dele, né? Ah, shit Ele não morreu? Ih, caramba Ele não morreu? Não é possível Here we go again Que isso, velho? Que porra é essa? What? Mike, caralho Que isso? Ele virou o... Que porra é essa, velho? Ele virou o mestre do... Ele virou o super... Vingança da agência Super sumo Cara, ele virou o... O hidromen, velho Por mais intimidador que esse boss tenha sido No primeiro momento Ele acabou sendo mais fácil Por não ter outros bichos em volta atrapalhando E mesmo com o falecimento do homicídio guloso E apenas uma vida com o Holy Nelson Conseguimos derrotar o boss do show O mais aleatório até agora Xola mais, otário Xola mais Era isso? É isso! Easy pra caralho Esses moleques Dois Três Quebraram o quadro Invadiram Invadiram a base das crianças gordas Vá, criança maromba Salve-nos, criança maromba Caralho, o Zezinho é foda Que isso, velho? O Zezinho é muito foda Mano, eles estão armados agora Nessa cena, aparentemente O general que antes era uma criança gorda Meteu o louco E iniciou uma invasão no esconderijo Dos nossos crianças Mas o Zezinho Natural, vegano e alérgico à água Salvou todos E ainda conseguimos pegar vários armamentos Da FBA Armamento esse que deixou a nave mãe Um pouco pistola Mas enfim Por enquanto isso não é importante O que importa é que continuamos Passando por vários quarteirões E upando mais o nível Até chegar no número proibido Agora que eu percebi O homicídio guloso Está no level 69 E chegamos no último QG Ambos com apenas uma vida E o fiofó fechado De uma forma que não passava nem wifi Ali os caras sendo transformados Mano, é o protesto, velho A pose do maluco, velho Que... Espera, calma não Esse é o momento tenso Nós estamos invadindo a base do FBI Com as crianças gordas, velho Eles vão bangar tudo Caramba, isso está uma bomba, mano Essa é a criança que foi convertida Nós estamos tentando trazê-lo de volta Não Não faça a iais Vá, criança maromba Corre, porra Corre, geral Vai explodir tudo, porra Fudeu E agora Cada um para o seu lado Não Segurem o fogo, porra Segurem o fogo E rapaz A nave mãe O que está acontecendo com a nave mãe? A nave mãe está virando a nave pai Oh my god A nave mãe está descendo Que isso, velho Pera, é o que? Não é possível Não é possível É o final do Metal Slug, velho Não é possível É o final do Metal Slug, cara Ali o Rominid realmente segue com a tocha do Metal Slug na mão Nessa cena a gente percebe que as crianças querem tentar uma trégua e trazer o general do FBI de volta pro time Mas depois da explosão da bomba Mas depois da explosão da bomba a nave fica ofensiva ao perceber que as crianças estão com o armamento do FBI na mão E mais especificamente quando ela recebe um sinal estranho vindo lá do céu Gerando assim a última boss battle contra a própria nave mãe que por alguma razão agora tem Sim, problemas de visão Mas a boss fight não tem uma barra de vida pra saber se estamos ganhando ou perdendo É uma zona inimaginável E ainda por cima aparece do nada a criança maromba apontando Igual aquele meme Mas pelo que deu a entender essa nave mãe tem três fases Uma que você precisa bater nesses punhos e na antena Outra que ela tenta te abduzir E ainda lança esses aliens corrompidos com cara de triângulo E a última que você bate nela enquanto ela tenta te abduzir Mas no final ela te atropela e voltamos pra terra firme pra finalizar essa loucura Fomos colados Caralho os marombeiros É isso porra Tá louco véi Olha o olho no ombro do maluco Aliança, aliança O cara caiu, não aguentou, não tancou Todo junto, nós somos família porra, somos família Porra É isso, nós somos família porra Já diria Toretto, velho A antena A nave mãe foi Iniciada Explorada Sua mãe é uma porcaria Nós conseguimos E você Você vem com a gente A visão dela Sorvetinho de whey Obrigado pelo sorvete de whey Cara Que isso, velho Mais sorvete 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 pra caralho É isso Pô, robôs também se alimentam Houve paz Houve paz Houve paz E sorvete Ok, muita coisa pra processar Mas vamos por partes Os aliens e o FBI O poder da amizade pra conseguir vencer o vilão do anime E a antena da nave mãe é quebrada Fazendo ela voltar ao normal A criança maromba vai cobrar o general A retornar pro lado das crianças gordas E ainda aparece de fundo Lá no céu A nave do alien E logo depois A sujeira no terno do general Faz referência ao cinto de segurança Que prendeu ele lá no carro E como forma de fazer a conversão completa O marombeiro ainda trouxe um presente Que só é dado de crianças gordas Pra outras crianças e os aliens Levando a entender que esse sorvete Simboliza que o general Enfim Retornou pro lado dos moleques Porém o grande plot Começa aqui Nessa mensagem que a nave mãe recebe De um contato chamado Grandmother Ship Que seria outra nave mãe Ou nave avó Fato esse que seria comprovado Na próxima e última cutscene do jogo Com mais um plot twist bombástico E épico O sol amanhece As crianças gordas fizeram pazes Com o FBI Junto a diplomacia da criança maromba Outras crianças gigantes Outras crianças gigantes A nave foi embora Suí 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 Cara tem várias navas Caralho é a nave avó Velho É a nave avó Que isso velho É o cara da União Soviética Pô O general da União Soviética Ele virou um ciborgue A União Soviética A União Soviética Eles dominaram o sistema solar O que a gente acabou de presenciar É simplesmente o maior plot twist da Behemoth Desde a cartola do hatch aniquilando o urso gigante espacial O Alien Romney de amarelo clássico Voltou pra terra pra pegar sorvete E ele tá junto de outras crianças gigantes Que foram com ele pro espaço lá em 2004 Então não existe apenas um moleque maromba E o Alien Amarelo cumprimenta a criança maromba Que vemos durante o jogo todo Talvez ele fosse uma criança gorda Que cresceu na terra mesmo Mas não fez parte da invasão lá na área 51 Não dá pra saber se o Alien já conhecia o moleque maromba Porque todas as crianças gordas são iguais Aí não ajuda muito também O Alien e as crianças gigantes que estavam com ele Pegam o sorvete que eles queriam E vão embora da terra Mas a nave mãe também vai embora Porém sem os Aliens aparentemente Pelo visto todos decidiram ficar na terra Com o resto das crianças Porém a nave chega até a Grand Mothership Que é a Nave Vó Onde tem várias outras Nave Mãe Talvez habitadas por outros Aliens Talvez não O que importa é que a Nave Vó é parça da União Soviética E com esse novo poder Eles basicamente destruíram uma cacetada de planetas E tentaram destruir a terra Tanto que aí faz sentido a Nave Vó ficar full tiltada Quando viu as armas do FBI Aquela antena da Nave Mãe muito provavelmente Era pra Nave Vó estabelecer uma espécie de controle Naquele momento da boss battle e continuar a missão de destruir o planeta Mas os Aliens foram mais fortes graças ao poder da amizade Assim encerrando a tentativa do Boris de continuar o seu império de destruição Simplesmente incrível No geral pode-se dizer que esse jogo teve tudo o que eu esperava e mais um pouco Diversas referências aos antigos jogos da Behemoth Que já estava há um tempo sem criar nada novo Gameplay frenética e que faz sentido por ser uma sequência de Alien Rominid Que já era uma loucura no primeiro título E ainda dentro de um sistema mais roguelike Rogue Elite Que é um dos grandes gêneros mais populares da nova onda de jogos independentes A história novamente é caótica e com aquele humor super besterol que a gente ama E apesar dela ficar em segundo plano em relação a gameplay é bem divertida E desperta curiosidade por conta da maluquice da Behemoth Muitas coisas são absurdas e inesperadas Mas é isso que torna a comédia deles um ponto de valor O traço e os gráficos estão perfeitos O Dan Paladin realmente chegou no seu auge com o design cartunesco já estabelecido nos lançamentos anteriores E a trilha sonora desde Pit People alcançou um nível que também toma um grande destaque Como a incrível OST de vitória BAP 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 E a gameplay em si tem a tela bem poluída Mas nesse jogo isso está longe de ser um problema É o caos generalizado e um monte de coisa acontecendo na tela Que contribui pro desespero e ansiedade que paira em cada level que você joga E essa é uma das coisas mais comentadas de forma negativa sobre esse jogo pra algumas pessoas Que é justamente a dificuldade E sinceramente vai chorar na casa do cara O jogo é desafiador mas ele não te obriga a jogar no mais difícil Tanto que como eu disse no início você pode jogar no mais fácil e seu amigo no mais difícil Pelo sistema de regulagem de vida No mais fácil você tem bem mais vida e no mais difícil bem menos Só de ter um sistema de dificuldade já é uma diferença que não existia no Alien Home Need 1 É o jogo mais difícil da Behemoth até hoje? Sim E isso é algo positivo? Com toda certeza que sim A maior graça do jogo é baseada na sua rejogabilidade E na quantidade de itens diferentes que você vai descobrindo durante as runs Então sim a dificuldade é algo que torna o jogo mais interessante E com mais conteúdo por consequência Arrisco dizer que foi o segundo jogo da Behemoth que eu mais curti Perdendo só pro Castle Crash Além dessa também será a primeira sequência da história de um jogo da Behemoth Nunca antes na história eles tinham feito o jogo 2 O Castle Crashers 2 por exemplo Mas agora com a existência desse Alien Home Need 2 Sim Eu diria que é possível a existência de uma continuação de Castle Crashers no futuro Talvez próximo, talvez distante Mas pode ser que algum dia exista Porém chega de enrolar e vamos pra nota né Gameplay Excelente História Super engraçada Músicas Só pedrada Gráficos Perfeitos Nos mínimos detalhes E é isso Com tudo que eu falei A nota final é sem dúvida alguma Obviamente 10 de 10 Mega puta que parível E sorvete Elpichula E ruxos Esse foi o retorno triunfal Da Debbie Behemoth Se você gostou desse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E não esquece de seguir nas redes sociais Que estão na descrição E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível Também vamos terminar o vídeo com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível E assim como as fases terminam com trilha sonora de alto nível Obrigado.